A partir dessa minha experiência política e da área da saúde de muitos anos, eu recomendo fortemente o voto no TAMI, Partido Verde Federal 43-42. No Congresso Nacional, uma pessoa como ele, que tem uma experiência pessoal, que tem conhecimentos técnicos em todas as áreas da questão do canado medicinal, na área social, na área econômica, na área política, na área ética, é fundamental no diálogo com os deputados de todos os partidos, mas conservadores, liberais, socialistas. O Congresso Nacional, quando tem uma pessoa com esse tipo de conhecimento, avança muito. O TAMI vai ser importante na discussão do canado medicinal no Brasil. Eleito por São Paulo, vai fazer bem para as pessoas de São Paulo e para pessoas de todo o Brasil. TAMI, Partido Verde, Deputado Federal 43-42. Um voto de coragem. Eu recomendo.